Cenário bem florido, sortido, com uma mulher maravilhosa e com ele, Santiago Neto, que é psicólogo, e minha mama brusqueta maravilhosa, que é o Carlos Gaete, né? E eu agora tô me achando... É, eu achei por bem me colocar nessa poltrona, porque você errei. Você nunca me convidou pra sentar aqui. Eu convido, mas você sempre se esquiva, né? E aí é complicado. Mas brincadeiras à parte, a gente vai falar de um assunto sério e até triste, né? Mas temos que levantar essa pauta, esse assunto, e vamos conversar com o Santiago Neto. Convidei a querida Sayuri, que é uma mulher muito empoderada, é mãe, é uma grande jornalista, ou, desculpa, é esposa, é uma grande jornalista, é uma filha incrível, eu tive o prazer de conhecer a mãe dela recentemente, né? E é formadora de opinião e também nutricionista, não é isso, querida? Isso, justamente. Seja bem-vinda ao Podentrar pela segunda vez, porque quando eu fui pra estreia, ela me recepcionou muito bem, né? Ah, pode entrar, a gente tá aqui, divide, né? Quase o cenário, passo essa bola pra querida Mônica Freitas e também pro Carlos Gaete. Obrigada pelo convite, adorei pena, que é pra falar sobre um assunto tão complicado, tão triste, mas que a gente espera mesmo tocar as mulheres pra que elas denunciem a violência que sofrem dentro de casa. E o nosso querido psicólogo, que é o Santiago, um prazer ter aqui, é você pra ajudar, esclarecer muitas coisas e tirar esse medo que muitas mulheres às vezes têm, porque como a própria Ana Riquel falou, nesse momento muitas mulheres estão se identificando, porque, pra quem não viu, né, ou só viu pela internet, no Domingo Espetacular, aqui na Record, eles conversaram com a nossa querida colega Ana Riquelma sobre os últimos acontecimentos na vida da apresentadora. Foi uma conversa emocionante, eu me emocionei, assim, eu acho que todo mundo que conferiu, né? E a Ana quebrou o silêncio e falou com detalhes sobre a agressão que sofreu do marido, né? Que é o Alexandre Correia. Foi um relato forte, um desabafo muito corajoso, inclusive, e a gente vai conferir aí um trecho pra vocês darem uma olhada. Nós começamos a discutir, ele começou primeiro a reclamar de novo, como eu já tinha feito diversas outras vezes, de que eu não tinha o direito de falar assim com o nosso filho, que a gente não ia perder nada, que a gente não ia mudar de casa, que era tudo uma grande mentira, e que eu era uma louca e que eu tinha que parar com isso, que eu tava traumatizando o nosso menino, e na hora eu olhei e falei assim, para, do jeito que ele veio pra cima, do jeito que ele veio pra cima com o corpo, eu falei assim, você vai me bater? Você não vai ter coragem de me bater depois de tudo, se você não admitir as mentiras, eu entendo, agora você vai me bater? E nessa, quando eu falei isso, aí a feição dele mudou totalmente, e ele veio sim pra me dar uma cabeçada, ele jogou o corpo e veio pra cima. Não entra, ele abriu, ele ia pular a janela, ele só parou quando eu liguei o 190, foram três toques, a policial atendeu do outro lado. Ainda bem que existiu o 190, porque se eu não tivesse ligado, ele teria passado aquela janela, e eu não sei o que teria acontecido. Já, já, a gente vai conferir mais trechos. Qual a sua análise diante dessa situação, onde você, num consultório, por exemplo, tenho certeza que vez por outra aparecem casos como esse, né? É muito triste, é sofrido pra essas mulheres, pra, normalmente, as pessoas, não só mulheres, porque temos as relações homoafetivas também, né, em que há um sofrimento também que faz parte, quando há uma relação tóxica. O que, pra gente entender essa relação tóxica, essa relação abusiva, o que é importante fazer? É importante iniciarmos entendendo o que é uma relação saudável. Uma relação saudável é, os dois cedem de ambas as partes, de uma forma equilibrada. Em um momento, eu sei, em outro momento, o outro cede. Você é parceiro um do outro, né, de fato. A relação abusiva, tóxica, ela já, você já cede muito mais do que o outro, você já se doa bem mais que o outro. Você se anula para servir ao outro em termos de benefícios, realmente. Exatamente. É uma relação doentia essa. Por quê? Porque o outro que te suga, de certa forma, anula a tua individualidade, a tua subjetividade, onde você não é importante, é importante o que a pessoa quer de você, né? O outro passa a ser muito manipulador. Manipula totalmente a vida da pessoa. E existe a personalidade manipulável e a manipulada. A que gosta de ser manipulada. Entendi. Então, quando isso acontece, é como chave fechadura, né? Há uma conexão muito forte e é difícil separar. É como a gente diz, dá choque, né? Sayure, a gente conferiu a entrevista por completo, nós duas, né? E a gente analisou também que ela traz marcas, gatilhos da própria infância dela, porque ela citou, né, revelou, Gaete, que a mãe dela, ela presenciou, inclusive foi na linha de frente para defender a mãe, que muitas vezes foi agredida pelo pai. Além dos gatilhos, ainda, ela permitiu que isso ocorresse por um certo tempo na vida dela. Ela se arrepende de ter dado essa permissão, né? E ela faz esse alerta para todas as mulheres. Como é que você analisou essa questão dos gatilhos e desse sofrimento todo? O quanto que a Ana Rí, quantos anos de relacionamento? 25, né? 25 anos de relacionamento. Pode ter suportado tudo isso, né? Pois é, eu fico imaginando, né, que, independentemente de classe social, se é bonita, se é alta, se é baixa, se é rica, as mulheres, infelizmente, estão sujeitas a esse tipo de violência dentro de casa. A Ana casou muito cedo, né? Era adolescente, 16 anos. Tem também uma questão que é interessante a gente avaliar, né, o casamento entre essa diferença de idade tão grande, que, de uma certa forma ou de outra, acaba o homem, no caso, né, tendo esse papel mais de forte, né? Ser dono seria isso também dela? De ser um dono. E quando você fala assim, a Ana permitiu, eu acho que a gente pode até passar a bola para o psicólogo que a mulher, numa situação dessa, sofre uma violência psicológica tão grande e que ela se sente frágil para sair dessa relação, mesmo, como ela falou, vivendo de um lar em que a mãe dela sofria violência, ela, inclusive, até mostrou, né, uma cicatriz na mão. E eu também quero passar a bola para o psicólogo e questionar isso. Será que uma criança que vive num lar violento, acaba achando que é normal isso, que certos limites que são ultrapassados podem ser assim na casa de todo mundo, já que é na minha casa, e quando ela se tornou adulta, ela não conseguiu identificar logo o que estava acontecendo dentro de casa? Nossos comportamentos, eles são aprendidos. E, normalmente, a criança aprende por imitação dos pais. Então, o que os pais transmitem e vivem torna-se, de certa forma, uma lei para aquela criança. Então, ela aprende que aquela agressão faz parte da vida, que aquele relacionamento entre os pais conflituoso é normal, que faz parte do dia a dia, tem crianças que logo percebem que não é normal e não querem mais viver assim, né, então vale muito de cada um. Mas, normalmente, existe uma síndrome chamada mulheres que amam demais, né, e são mulheres que aprenderam a depender de uma relação complicada. É aquela história do ruim com ele, pior sem ele, e aceitar tudo. É, é porque ela, por exemplo, viu a mãe sofrer aquilo, por exemplo, o pai alcoólatra, o pai alcoolista, aí, a criança que viveu naquele lar, a tendência daquela mulher, aquela criança, aprender a cuidar de um alcoolista é maior. Então, a relação com o alcoolista vai ser algo mais familiar. Entendi. Mesmo que inconscientemente isso aconteça. Às vezes, a criança não tem noção, não quer, ah, eu não quero um alcoolista. Mas, quando cresce, criou-se aquela necessidade de cuidar daquela pessoa. Então, pessoas nesse traço, são mais atraentes, de certa forma, inconscientemente, se ela perceber. Por isso, é tão importante quebrar o ciclo de violência, né, essa mulher ficou pensando, Mônica, quem tá assistindo a gente, você tem uma audiência enorme, e tá sofrendo isso, né, não encontra forças, tem que quebrar o ciclo de violência, pra que isso, a filha, o filho, não ache que é normal no futuro. E não chegue numa tragédia, e por isso que ela falou aí da importância de existir um 9-0. Ela teve essa coragem, graças a Deus, e o cachorro que a auxiliou também no momento, né, com o latido, pra que impedisse que a situação pudesse ser ainda mais trágica. Por isso, a necessidade da psicoterapia. Há essa quebra dessa continuidade de agressão e sofrimento através da autoanálise. Pessoas que passam por um acompanhamento psicológico, elas têm a tendência de se libertar de muitos entraves do passado, e não repetir em suas vidas o que seus pais viveram. Eu percebo muito isso nas postagens de Instagram, que a gente acaba seguindo, de psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, que colocam, por exemplo, um tema narcisismo, né, desde, seja no relacionamento entre um homem e uma mulher, enfim, seja entre mãe, até entre mãe e filhos, né, porque existem mães narcisistas também, né, e acaba que eu vejo nos comentários, nossa, é tudo isso que você falou, e eu me libertei, graças a Deus. Então, você vê os comentários, pode olhar, gente, é impressionante, no mundo todo, as pessoas comentando que conseguiram se libertar, que é isso que você falou, através justamente da psicoterapia. Psicoterapia, autoanálise, autoconhecimento, o autoconhecimento é base para a maturidade, e para a felicidade, em consequência. Eu só posso crescer na minha vida se eu me entender, se eu não conheço o meu passado, se eu não conheço como a minha mente funciona, eu não vou saber como progredir na minha vida, não vou saber o que fazer para melhorá-la, porque eu não sei o que está acontecendo com a minha própria vida. E a terapia fortalece, ajuda, coloca como um espelho diante da pessoa, e ela passa a enxergar melhor aquilo que antes ela negava. A gente tem mais algum trecho para exibir, né? Aí? Tem não? A gente exibiu, inclusive, até ela ligando, né? Algumas coisas chocam nesse caso, né? Hoje pela manhã ele veio a público na rede social, que inclusive me chocou muito. De forma cínica, né? Ele tem 1 milhão e 200 mil seguidores nas redes sociais, e está tentando de todas as formas se defender, se desvencilhar da situação, colocando ela como louca. Sim. E aí se está a minha pergunta, a mulher sempre tem que ocupar, né? É próprio do abusador. Era isso que eu ia perguntar, essa estratégia dele ter gravado esse vídeo, sorrindo, dizendo, olha, eu quero agradecer a Ana Rila, porque ela me permitiu falar com o meu filho por vídeo e tal. Essa seria uma estratégia do manipulador? Sim, sim, sim. Existem as características psicológicas de um abusador, que primeiro, ele quer mostrar para o outro que ele é mais, que ele é mais importante, que o outro é inferior e tem que servi-lo. Então, olha só, ele agradeceu a ela. Por quê? Porque ela está servindo a ele. Sim. Entende? É esse sempre essa sombra do superior, do que manda, do que manipula, do que está assim. Então, o manipulador está sempre se munindo de suprimentos da vítima. Isso, exatamente. Por quê? Porque no fundo ele se sente super inferiorizado. E com uma forma de compensar, ele utiliza do outro para se sentir melhor. Então, ele diminui o outro, agride o outro, manipula, prende. Por quê? Porque ele vai se sentir melhor com aquilo. Ele vai se sentir mais forte, porque ele mesmo, inferiormente, interiormente, ele se sente muito fragilizado. E também, outro traço do abusador, da relação tóxica, é iliar a pessoa. Tirar os amigos de perto. Ela falou também... Tirar os familiares de perto. Excluiu ela de todo o meio social, inclusive familiar. E ainda, como ela disse, vem mais revelações por aí, porque segue em segredo de justiça, onde envolve de forma ilícita também, e que a justiça precisa desse silêncio para que consiga chegar no ponto X da questão. Ou seja, ele, além de tudo, ainda fez coisas escondidas dela, omitindo para ela o que estava acontecendo de fato. E sabe-se lá como é que vai ficar a situação dela depois de tudo isso. Ela sofreu violência patrimonial, porque ele fez contas nos nomes dela. Tem a questão ideológica, falsidade ideológica. Ela servia para ele. Violência física, violência psicológica, e continua abusando dessa mulher agora com esse vídeo que está recebendo. Além de tudo que você já falou, da psicoterapia, da ajuda, você vai dar algumas dicas para as mulheres que estão assistindo a gente nesse momento de como fica esse pós-trauma, porque é um trauma, querendo ou não, na cabeça dela daqui para frente. E como proceder também com o filho, que está isolado nesse momento. e a gente vai já saber disso daí. Estar atento na sua relação. Se há um esforço muito grande para vocês terem momentos bons e felizes, há algo estranho. Isso vale para não só o relacionamento como no caso dela, mas também entre colegas de trabalho, mãe e filho. Sim, sim, sim. Porque as relações, elas precisam ser desejadas, felizes. E quando há uma dificuldade de ter momentos bons, é porque algo está doente. Está errado. Está difícil. E qualquer coisa procura, o nosso psicólogo maravilhoso. Eu queria ficar muito com você aqui. Você queria? É maravilhoso. É tão bom nessa aí. Obrigada você. Obrigada. Nossa, Thiago. Obrigada, Gaete, por participar aqui como ruim. Você às vezes é fácil comigo, não estou brincando, gente. Mas é isso, tem que ser assim, felizes, dar tudo certo. O povo unido já mais será visto. Beijo até amanhã. Não tem tempo, Thiago.